Não temdez dito, não temdez dito, não temdez dito, não temdez dito Não temdez dito, não temdez dito, não temdez dito Que pedirin Bonilla do Caralho Chua INFAK SHANG São muitos filhos Vemracão para o mundo não é bicho entrando no curso sem ser preciso ganho de só catótex no grupo linguaradas fofoqueiras Mami, meu dinheiro, que alguém que eu mando aqui pagar diretamente no meu amor? Mãe de onde a mansa solta já, meu nome que eu mando aqui entregar no meu estúdio, sem eu crer, não dá mais nenhum nome, um a um, ok? Ok? Ai, nunca tem dinheiro de ninguém, a que era de os que não tinha dinheiro, de que que era de os que não tinha dinheiro, de que não tinha dinheiro, de que não tinha dinheiro? Para morrer, todo mundo no colchão, todo mundo saiu, mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe Não, porque você está por ele assim, mas me chamando André, André já ouve para morrer alguém que manda um fã para morrer para ele assim, para morrer alguém disse assim que conhece ele, que está bafando a sua mãe, e sua mãe está sofrendo problemas de atenção e o menino está sofrendo depressão, o menino está desanimado de se virar para morrer de quatrocentos e trinta euros, que ele também trivira e fosse, mãe, e batra, e batuí, menino sangue, e arrebenta no nariz, que sangue, se está assim, para nariz um bebenho, que amanhã você não brincareira, putas de merda, carele de merda, a mioche para dinheiro de mim, qual, nunca me enxergue sangue, putas de merda. Música 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 Eu penso que a minha mãe nasce de catota, ó. Ai, Vera, eu penso que a minha mãe me manca, ó. Vou estar arrancando em dente. Menina, conta comigo arrancando em dente. Não está cheio tanta mara, amor, por arrancando em dente. Creio que se eu nunca tenho um sonho de coisa que está falha, minha. Vou estar contra comigo, está arrancando em dente. Quer dizer, a mãe mais que mim. Vou ter mais que mim. Minha mãe entrará na tua cadeira e a gente fica com ele. Cleise, vou com Vera. Eu vou pra puta que parou, os capitões de minha mãe. Eu vou a briga lá para o inferno. Eu me encresou. Nome de minhas irmã que buancolizam-se na boboca, Cleise. Eu não vou convidá-lo para nos julga. Eu vou com Vera e os turunhos a fazer parte de capanga e de família de capanga. Eu não os dinheiros são nem os caça que são. Mas, menina, eu me dei minhas irmã que buancolizam-se para morrer. Eu julgo, a cabeça está perdida. Jéssica, essa é a prova de tudo o nome que eu tenho de pago, Jéssica. Riga a prova para morrer. Sabe mostrando aquele jogo de cara limpo. Nós nunca teremos uma marcha para a caça naquele jogo. Jéssica traba o prova. Nenê traba o prova. Manda tudo o circo que está apagado. Vera com Jéssica. Vera com o Cleise. Minha puta que parou. Minha mãe sabe de sua família de capanga. Puta que parou. Minha mãe deixou um gano ali. Minha mãe com verdade. Minha mãe põe. Minha filha está arbitrada. É pra pô, é pra pare, é pra pare, pra pare, pra não socar na única etadeuê, pra não deixar fronte alguém, tudo quem que é mãe, tudo quem que dá respeito a esse filho, tudo quem, a minha mãe também, ele traz filho, tudo mundo é mãe, tudo mundo é mãe, tudo mundo é ali, a pessoa pra prena, tudo alguém lhe está prena, senhor sabe, meu amor, eu estou prena, mas eu sem furto, alguém, meu povo, estou obrigado, pareço assim, isso é uma quanta mentira, é pra ameaçar meus próprios, é pra tocar na na única etadeuê, pra não só me dar valor, a mãe, É filho, mulher prena sensível, mulher prena que tá entrando na quadrilha pra puta, coitado. Que nos bancos chantagem, mas nossa prena, pode deixar nós. Que nos bancos chantagem, mas nosso filho só tá ameaçado. Amém, que tá ameaçado, figo de alguém, mas ele é onde tá, que é que tá tocado. Amém, que tá ameaçado, figo de alguém, que tá ameaçado, mulher prena, mas nossa tomava vergonha. Antes, nós pensamos na futebol. Como ele conta, eu sei como se tá desiposita, cara, e bem? E as vezes eu tô com uma televisão grande, não? Uma cinema. Pô, bom cinema, eu queria, pô. Se eu queria com uma televisão, se eu não tinha boate, cê não tá leu, tá? Sempre que eu tô falando pra gente, eu tô na Cabo Verde. Que eles tradicionam na Boa Vista pra cumpra. Que eles tradicionam na Cidarela pra cumpra. Que eles tradicionam na Tietchan pra cumpra. Que eles mandam foto de cozinha de casa sem mãe queimada, dinheiro pra fazer. Que eles mandam foto de casa-banho de sem mãe queimada, dinheiro pra fazer. Que eles tradicionam de boutique na Mercado pra cumpra, pá. Meio de negócio, ainda tô convidando pra não viajar, já pagava o Vista pra ir pro negócio. Puta que pare! Alguém que o seu dinheiro guardaram na conta, tá ficando paga cada um. Outro lá não quer senão um de metê-lo. Ah! Nós tá com o meu dinheiro de alguém, ainda alguém tá põe pessoas, amigos, no jogo. Puta que pare! Minha coreana não tá fatada pra morrer que merda de jogo ali. Merda, se nós crer. Nós dá cara pra nunca matar companheiro, ok? Pra morrer se estraga, minha amizade, minha coreana, tá matando-nos! Eita, na graça de Deus, pra morrer 10 minutos, eu tá falando ladrão tem força, temer. Ladrão tem força, meu amor, Jéssica, meu amor, Jéssica, meu amor, desculpa. Ah, bom, menina da própria, ele tem mesmo coragem, a boca é crise da própria, tem coragem. E ainda tá bem cupido, bem meiaçado, se finge, aquele bem meiaçado, meu amor, cabu, mãe, bandida de merda. Mas se pensa, matou o próprio, pra matou, pra matou o suco da dinhada, alguém, pra matou. Bem, bem, escute comigo, pra matou o suco da dinhada, alguém, pra buda. Ah, bom, alguém mande tem filho, tá dizendo que o zé que tá comendo, porque tá comendo cocô, bá trabalha. Bá trabalha 14 horas, se o trabalho é 14 horas, o trabalho é que tá chegando, bá da cadeira. Bá já bá e posto tudo, bá da cadeira, bá trabalho. Bá trabalho é 24 horas, se o bim 24 horas morre, o bukan morre, o que tá morre. Aquele dinheiro, lá que tá matou. O bota fica a Lisboa, sempre para dele, o bota fica assim, o bota fica so cima comó com uma linha assim, nexta, subperta disto, uma boi bandida. Mésica, a minha papé cubun. Dona Sar, o mario é o que chua. Tal é o que é, claro, é que responde, parece tal que é o seguinte, quem quer tirar fazer de quem é a irmã, que é da linha, que é ped howu, querodigo, eu não sei como a fome do dinheiro, nãoこんにちは, portanto, por ali dinheiro. é a pressa e 15 para ganhar dinheiro para ganhar março dinheiro ou para combinar por isso que eu não aprendi a ganhar dinheiro já que eu tava na monte de boca ganhar mais dinheiro ou ganhar dinheiro em seno por isso monte de boca pp da minha mãe se liga ele é dinheiro cuidado cuidado jesca e para morrer essa manha dinheiro não trabalha na A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL